Sargento, depois que uma moça fez uma postagem nas redes sociais, a polícia fez uma abordagem no local do serviço dela. Queria que o senhor detalhasse como que foi essa ocorrência apresentada aqui na delegacia. Então, houve uma ocorrência na parte da manhã de roubo, onde dois indivíduos, ali atrás da região de uma residência, efetuaram um roubo, depararam com uma viatura da polícia militar, onde houve troca de tiros, por resistência por parte dos indivíduos. Um dos indivíduos foi atingido, infelizmente veio a óbito, e após esse acontecimento, teve comentários no Facebook, e essa menina que foi conduzida aqui para a delegacia de polícia, ela postou comentários ofendendo os policiais rio-paros, uma das palavras dos outros policiais são ladrões, e que teriam implantado a arma no local do crime, no mundo do meliante, e, diante desses fatos, ela foi detida no interior do shopping, em local de trabalho, e conduzida até a delegacia, e apresentada a delegacia de plantão, para tomar as devias providências. E agora, questionada, o que ela justifica? Quais são os argumentos dela em relação à postagem no Facebook que ela fez? Ela assumiu que postou o comentário. Mas ela especifica algum policial, ou ela diz de maneira geral? Não, ela diz de maneira geral. Claro, de maneira geral. Tá, e agora, então, ela pode responder por qual tipo de crime? A princípio, vamos aguardar o delegado de plantão, para ver o que ele vai às vezes, né? As providências vão ser tomadas, mas a princípio, o desacato... Calúnia, injúria. Calúnia, injúria. Calúnia, injúria. Calúnia, injúria. Calúnia, injúria. Calúnia, injúria. Calúnia, injúria.